Olá, bem-vindos a mais um episódio do Food Connection, a única mesa redonda da televisão mundial onde o assunto é a mesa. Aqui a gente debate os assuntos mais relevantes sobre a gastronomia no Brasil e no mundo. O tucupi brasileiro acaba de ganhar um prêmio muito importante na França. Nós vamos discutir aqui como as pequenas indústrias de produtos tradicionais podem ajudar as comunidades locais. Nós vamos conversar também sobre comidas diferentes. Você já comeu, por exemplo, ovo podre, mofo, coisas assim? Nós vamos receber também uma expert em azeites para conversar com a gente sobre como esse produto está ganhando importância no Brasil e qual é a sua qualidade. E para a nossa conversa, realizada como sempre nesse belo cenário do restaurante Fazano de São Paulo, eu conto com a indispensável presença da minha colega de bancada, a chefe Bel Coelho, do Cuiacafé. Sempre um prazer. E como convidada especial, a chefe Elisa Fernandes, que foi a primeira vencedora do Masterchef. Depois disso foi para a Europa, fez o Cordon Bleu, trabalhou com feras como Alain Ducasse. E de volta ao Brasil, hoje comanda o seu restaurante Clô Wine Bar, aqui em São Paulo. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito, muito obrigada. Antes de começar o primeiro debate do programa de hoje, eu queria lembrar a todos que ontem, sábado, dia 16, foi o Dia Mundial da Alimentação. E nós aqui, do canal Sabor e Arte, com todos os nossos talentos, os chefes que aqui participam, estamos empenhados em apoiar a luta contra a fome, que é um flagelo que, infelizmente, voltou a crescer no Brasil nos últimos anos. Existem várias iniciativas sendo tomadas, de pequenas entidades, pequenas organizações não governamentais. E aqui no Sabor e Arte, a gente está especialmente, além de apoiar todas essas iniciativas, estamos especialmente apoiando a Ação da Cidadania, que é a mais antiga ONG que luta contra a fome no Brasil, e que está lançando hoje, dia 17, a sua campanha, que eles fazem anualmente, do Natal Sem Fome. Para falar sobre essa campanha, vamos ouvir o depoimento do Daniel Souza, que é o presidente do conselho dessa organização. De 2020 até agora, o Brasil Sem Fome distribuiu quase 30 mil toneladas, o que são alimentos para quase 11 milhões de pessoas. Mesmo assim, os números da tragédia que a gente está vivendo são assustadores. A gente tem hoje 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivendo com menos de R$ 246 por mês, e 125 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar. A gente nunca viu uma situação tão grave. Por isso, para a gente, é tão importante a sua ajuda, o seu engajamento na campanha do Natal Sem Fome, que a gente vai lançar agora, no dia 17 de outubro. A nossa meta é arrecadar 6 mil toneladas em todo o país, e isso dá comida para 2,4 milhões de pessoas. Essas pessoas, pelo menos no Natal, poderão ter o que comer. A fome não tem vacina, a cura só vem através das políticas públicas. Por isso, a gente pede que cada um dê asas à sua solidariedade, e nos ajude, porque quem tem fome tem pressa, e cada um precisa fazer a sua parte. Muito obrigado. Bom, vamos colaborar, não só os chefes, mas os telespectadores, e vocês, então, que são cozinheiras. Sociedade civil é fundamental também nessa luta. É, e é um problema que está se agravando, não é? Sim. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, que virou um exemplo mundial de recuperação, não é? De combate. É muito triste, não é? E agora a gente está voltando para o fundo do poço. Sim. Não vamos deixar, não é? Não, não vamos. Quando as políticas públicas não são suficientes, aí a gente tem que se organizar, não é? Tem que, pelo menos, contribuir com essas organizações, com trabalhos sérios. Bom, Sabor e Arte, a Band News, estamos fazendo campanha para combater a fome, e conclamamos, então, todo mundo a se unir nessa pauta que é fundamental e inadiável. Como eles dizem, quem tem fome tem pressa, e fome não tem vacina. Então, vamos batalhar contra esse flagelo que voltou a atingir o Brasil. É comida no prato, não é? A vacina. Entrando agora no nosso primeiro debate do dia, vamos falar sobre o Tucupi brasileiro que ganhou esse prêmio importante no CIRRAR, que é um salão, assim, um dos salões de alimentos de maior prestígio do mundo, que acontece em Lyon, na França, e que teve uma premiada brasileira, a empresa Manioca, lá de Belém do Pará, o que foi um grande acontecimento, porque foram apenas 12 produtos premiados nessa categoria de inovação. Isso com mais de quase 200 empresas concorrendo, inclusive empresas gigantes de outros países. A gente vai ouvir o depoimento da Joana Martins, que é a fundadora dessa empresa, Manioca, e responsável por esse prêmio, que tanto orgulha que a gastronomia brasileira, né? A gente acredita que o trabalho da Manioca e de pequenas indústrias que atuam na região são extremamente importantes para aumentar o conhecimento e o acesso sobre esses produtos, a valorizar a nossa cultura alimentar brasileira, e ao mesmo tempo, para gerar renda, emprego, economia na nossa região. O trabalho que a gente faz na Manioca, nós hoje incentivamos comunidades tradicionais a plantar mandioca de qualidade para poder processá-las e produzir o tucupi, colocando esse produto no mercado nacional. A partir do nosso trabalho, o brasileiro começa a conhecer esse ingrediente que é fantástico, mas muito pouco conhecido, e isso faz com que o nosso povo aqui da Amazônia tenha mais orgulho daquilo que é seu, e ao mesmo tempo, a gente gere desenvolvimento a partir do conhecimento tradicional. O papel da Manioca é conectar o mercado, gerar tecnologia e inovação a partir do conhecimento tradicional. É interessante a gente complementar esse depoimento da Joana com um outro depoimento de um estudioso do assunto, que é o professor da Faculdade de Turismo da Universidade Federal do Paraná, Álvaro do Espírito Santo, que fala sobre essa modalidade de economia extrativista na região da Amazônia. O extrativismo sempre teve uma presença forte na economia da Amazônia. Na época colonial, as chamadas drogas do sertão, como cacau, baunilha, café, salsa parrilha, eram coletados em natura e embarcados para Lisboa através dos navios e faziam a linha entre Belém e Lisboa. hoje, com o novo espírito do tempo, a modernidade, com a presença de startups, já não se admite apenas trabalhar com esse modelo antigo. É necessário incorporar no processo econômico da Amazônia o uso dessas tecnologias. Então, eu acho muito importante a presença da pequena indústria de beneficiamento desses produtos selecionais para poder levá-los para todos os cantos do mundo. Bom, é interessante que certos produtos que são muito notórios, da cozinha brasileira, da cozinha na Amazônia, eles têm um problema que eles são difíceis de conseguir, difíceis de conservar, difíceis de transportar. e parece que agora essa Iniciativa do Manioca eles conseguiram fazer um tucupi que sem química, sem aditivo nenhum, mas só pelo processo de produção você consegue manter, né? Sim, até na prateleira sem cena de geladeira, né? Então, é uma forma de aliar uma tecnologia mais moderna, né? E ao mesmo tempo você manter a produção das comunidades originais, né? Sim. Vocês usam coisas da Amazônia nos restaurantes, por exemplo? Eu uso um produto que também adquiro da Manioca que é o feijão Manteiguinha de Santarém do Pará que é um produto que eu gosto bastante eu acho que o feijão enfim, está no Brasil inteiro diferentes tipos de feijão e o Manteiguinha eu gosto bastante por ser um feijão que a gente pode comer como salada é um produto mais fresco mais delicado que eu acho que combina bastante com a minha cozinha inclusive foi na minha volta da França para o Brasil que eu conheci alguns desses produtos trabalhando com a Bel no clandestino na época ela trabalhava também com Tucupi a Farinha Warini entre outros produtos que a gente ainda precisa conhecer mais e eu acho que a Manioca está super num caminho que a gente encontra vários produtos em supermercados não especializados e eu acho que eles facilitaram bastante o acesso então eu acho bem legal essa é uma luta antiga vai além só de uma empresa eu acho que começou com o pai de querer divulgar os produtos da Amazônia que são maravilhosos foi para a Espanha o Paulo Martins que já morreu mas que foi um pioneiro da divulgação em 2004 ele me levou para Belém e aí eu já comecei a usar o Tucupi nessa época e me lembro da logística era sempre congelado e sempre complexo às vezes vinha um paraense um garrafa pet é é então tem que realmente ajudar essas comunidades a embalar conservar transportar da maneira mais segura do ponto de vista sanitário enfim e realmente não saia de lá eram consumidos lá mas eu acho que é um passo super importante inclusive para resgate da autoestima da cultura de uma cultura que é a cultura do Pará a gastronômica do Pará mais especificamente que na verdade usa-se Tucupi na Amazônia inteira mas é diferente a maneira como se usa é e é uma forma de manter quer dizer de ter uma atividade produtiva e que renda dinheiro para as comunidades sem que elas tenham que se desfazer se descaracterizar e ser destruídas sem extinguir a própria cultura sim é agradecedor para quem é de São Paulo também poder ter acesso a esses produtos e poder comprar e conhecer isso porque afinal de contas a gente está falando de comida a gente tem que consumir conhecer valorizar escolher nossas preferências e é assim que a gente preserva a nossa cultura também ainda que a gente está falando de um produto do norte a gente consumir ele no sudeste é muito importante essa troca do Brasil para a gente valorizar assim como a gente valoriza um brie no mercado um queijo de Minas Gerais um feijão do norte enfim acho que esse é um é um dever nosso também né quanto consumidor aí nas imagens que a gente viu aparecem alguns trechos da produção desse tucupi a gente vê que tem máquinas elétricas moendo ralando a mandioca depois prensando e tal e isso é interessante porque eu já fui em vários pontos da Amazônia e vi as comunidades locais indígenas produzindo tucupi o jeito é lindo o jeito que eles produzem as mulheres ficam ralando no chão depois para espremer a mandioca usa o tipiti o tipiti que é uma coisa genial um artefato incrível é uma espécie de cilindro grande de trançada uma palha trançada onde você puxa de um lado puxa do outro vai esticando e vai espremendo para retirar o suco da mandioca que vai virar o tucupi agora é uma coisa muito rudimentar o interessante desse processo todo que a gente está conversando é você introduzir quer dizer assim como nas comunidades indígenas eles têm eletricidade usam celular etc pode usar eletricidade também para fazer o seu próprio produto de sempre mas de uma forma mais eficiente e que possa ser economicamente interessante para eles também é foi parecido com o trabalho que o Jerônimo fez também no Espírito Santo com mel de Uruçul amarela de também empoderar comunidades indígenas Guarani e Tupinambá e produzir esse mel e tem uma outra um outro grande benefício que é manter floresta em pé mas com a economia andando eu acho que esse é o futuro assim sem desmatar você consegue produzir você consegue ser economicamente viável pois é porque na verdade uma coisa que está acontecendo no Brasil cada vez mais mesmo que ainda pequeno é a colaboração de pequenos produtores em vez de você chegar derruba a mata planta mandioca extensivamente faz um latifúrmio de mandioca e daí faz o Tupin em vez de você ter empresas como essa manioca né Joana que na verdade articula beneficia pequenos produtores locais então você mantém a floresta mantém a agricultura familiar e ao mesmo tempo coloca esse produto num circuito comercial maior né tanto que eles estão até exportando já pra fora do Brasil esse Tucupi né e o Tucupi tem uma coisa assim agora falando do Tucupi em si né como produto ele é muito maravilhoso né meio fermento tem um umami forte né um umami é um aspecto do paladar que todo mundo busca todos os chefes buscam muito ele tem tudo acidez é uma coisa sensacional né e tem muitas variedades também né sim eu ia falar o Tucupi preto aquele bem reduzido também é muito interessante aí traz um amargor né parece um xarope assim né eu descobri recentemente assim que o terroir faz muita diferença também não de pior assim também né pode ser melhor ou pior mas de de nuances assim o de Santarém o Saulo me mandou um pouco nos últimos tempos e tal é muito diferente e em Manaus eu já tomei outros e enfim tem tem o terroir tem a mão né enfim tem tudo porque na verdade ele é beneficiado né não é o suco que sai puro né ele é temperado fermenta tempera coloca formiga coloca pimenta sim mas parece que na hora que ele pinga ele já começou a fermentar né porque a mandioca é assim você tipo deixou duas horas ela já tá ah mesmo desidratar o cogumelo e a mamãe é uma super saída porque não perfeita eu uso nos meus caldos faz muita diferença imagina cogumelo tanto que seria perecível pra chegar aqui sim impossível não e no fim é sobre tecnologia mesmo e sobre investimento porque vem framboesa da Califórnia né que também é perecível que também aspargo acho que é uma questão de investimento mesmo bom a gente tá falando do tucupi falou de cogumelo e anomame a gente começou a falar de comidas estranhas que vão ser o tema na nossa conversa no próximo bloco do Food Connection aguardo da alcance da alcance a gente vai